Atenção aos evangélicos catarinenses porque esses últimos dias vocês precisam tomar dobrada atenção Até porque a diretoria da maligna convenção já vem alguns meses É, por baixo aí uns seis meses, lógico que fazem isso muito antes Mas agora esses últimos meses eles estão batendo em cima Visitando todas as cidades do estado de Santa Catarina Inclusive não só o presidente Mas os demais da diretoria estão gastando dinheiro da igreja para se promover dentro de um contexto político eclesiástico E o povo catarinense precisa acordar e abrir os olhos É sobre esse assunto que nós vamos falar Pra quem não me conhece eu sou o Zay e você está no meu canal FalaZay Eu já estou até cansado de falar essa frase toda vez que começa o vídeo Mas enfim, como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos E o estado de Santa Catarina a partir de hoje precisa estar em alerta Porque vai acontecer a convenção geral Lá em Piratuba, como de costume agora, após todo esse contexto aí que o Brasil passou Voltaram as atividades E tem muita gente ganhando dinheiro por trás das excursões É muito dinheiro que rola na questão de hospedagem E quem paga essa conta é você que dizima, é você que oferta E a pastorada estão desesperada, estão literalmente desesperados atrás de dinheiro Antigamente se fazia alguma oferta para bancar as despesas E eles guardavam a grana durante o ano para esse momento Só que agora está escancarado o desespero porque estão pedindo ofertas em todos os cultos Só que claro, uma boa parcela dos evangélicos já sacaram a malandragem A politicagem nojenta, suja que acontece nos bastidores E alguns não estão caindo mais nessa E eu estou aqui hoje para alertar você ao exemplo do que está acontecendo Inclusive eu recebi a semana passada, essa semana Denúncias a respeito da igreja de São Chico São Francisco, Santa Catarina Onde o senhor presidente de São Chico é um dos que fazem parte da diretoria atual E ele também está correndo o estado, visitando igrejas Aparentemente participando de um culto abençoado Onde ele prega, fala Mas nos bastidores é politicagem, suja, correndo, solta E bancado pela igreja de São Francisco Que para quem acompanha a página da Sara Raquel lá O canal Atalai, o meu canal aqui Sabe que a igreja de São Francisco vem sofrendo há muito tempo Pelo fato da própria construção da igreja até hoje não ser acabada, terminada E não tem dinheiro que aguente mais E o povo está pedindo socorro Amém! Porque estão cansado de contribuir Ofertas e mais ofertas Inclusive eu quero ler aqui o que foi postado na página da Sara Raquel Só para vocês terem uma ideia Que inclusive é uma baita de uma sacanagem Olha só Já teve obrigatoriedade de compra de frangos Sujeito a desconto direto na fonte do obreiro que não vendesse Que é uma verdadeira palhaçada isso, né Monitorar o povo que não comprasse Ameaçando os obreiros que não dessem conta das vendas, né Já teve trufas Já teve livraria Já teve tantas coisas que ela coloca aqui Só não teve inauguração do templo Que ela coloca ali com a linguagem dela O elefante branco Que não foi concluído ainda Mas o senhor pastor está viajando o estado aí com dinheiro da igreja Dinheiro do povo Deixando de terminar o compromisso que assumiu com a igreja De completar a obra do templo Para viajar o estado fazendo política Uma verdadeira palhaçada Eu sinceramente, cara Eu não sei O povo está cansado A verdade é essa Senão não nos procuraria aqui Outra coisa que está acontecendo E como é ano eleitoral Dia 27 agora vai acontecer Essa convenção geral Onde vai ser reeleita A uma nova diretoria Que nós estamos contando Que se levante um homem capacitado e corajoso Para bater contra essa imundícia Que está até hoje no comando Que só sabe se manter no poder Com politicagem E não fazem nada Verdadeiros exploradores da FEC Que o povo de Santa Catarina Precisa abrir o olho E dar um basta Amém O problema é que eles estão Com a máquina na mão Né? Máquina na mão Estão comprando a pastorada pelo estado Já, ó Há mais de um ano Fazendo essa politicagem suja Para concorrer de novo às eleições Se reelegerem E fazendo política para os seus candidatos Às eleições aí Nacional Para 2022 É de uma nojeira Que sinceramente Eu não sei aonde nós vamos parar Se não houver uma renovação Que Deus levante alguém Que essa pastorada entenda Que deu É o momento De varrer Essa cambada Desse contexto aí E colocar alguém comprometido Alguém que venha ter responsabilidade Do que é Estar no comando de uma convenção Amém? E o que está acontecendo em São Francisco O povo não aguenta mais Pedindo socorro para nós aqui É o seguinte Como é ano eleitoral Para esses Falsos pastores Que nós chamamos aqui De quadrilheiros de púlpitos Que se reunirá em Piratuba Como de costume O povo de São Francisco Está sendo Constrangido A ofertar Em envelopes Que variam de 100 reais A 200 reais Tudo isso para patrocinar A ida dos obreiros E do próprio pastor Os obreiros Que inclui ali Hospedagem Alimentação De mais de 20 Integrados do campo E você sabe por que Toda essa preocupação Porque essa convenção É obrigatório os pastores Levarem votos É por esse motivo Que a pastorada Estão lutando Para levar votos E você mesmo Pagando Bancando isso Para politicagem Isso tudo Para bancar As despesas Simplesmente Para o obreiro Ir lá E dar o seu voto Votar em quem O presidente Está apoiando E detalhe Se a igreja está pagando O pastor está fazendo oferta O obreiro tem o compromisso De votar naquele Que o presidente Que está levando No caso aqui de São Francisco Votar E a gente sabe que O de São Francisco Faz parte dessa sujeira Há muitos anos É uma verdadeira palhaçada Sinceramente De 100 reais a 200 Para patrocinar A ida, hospedagem E alimentação De mais de 20 Obreiros integrados Do campo Simplesmente porque Esses não podem Deixar de votar Tudo isso Para fazer média Com a diretoria Da maligna convenção E a pergunta Que os membros De São Francisco Estão fazendo E questionando Eu aqui Como é que fica A construção Do tempo Será que Essas ofertas Que estão fazendo Aí Ele também Não está levando Dele Até porque Tantas ofertas Tantas campanhas Já foram feitas E até agora A igreja não foi concluída Para onde está indo Essa grana Eu vou dizer Para vocês Segundo as informações Que eu recebi Aqui É sim O ano Da maior Compra De votos De pastores E obreiros Integrados Da maligna Convenção Do estado De Santa Catarina Os membros Precisam Abrir os olhos E tomar Uma atitude Qual é a atitude Zai? A atitude É não Ofertar Não bancar Os caprichos Dessa corja Que estão Simplesmente Preocupados Em se reeleger E continuar Essa patifaria Dentro do estado Eu gostaria Que o estado De Santa Catarina Que me segue Aqui Ajudasse A bloquear E impedir O avanço Dessa balhaçada Que está acontecendo No estado Por quê? Porque exatamente O que está acontecendo Na verdade É corrupção Estelionato Andando de mãos dadas Com os ditos Homens de Deus Está na hora De abrir os olhos E entender Que a malandragem Não é de hoje E esses que estão No comando hoje Não são Homens de Deus Não são comprometidos Com o reino Como falam Não tem uma conduta Uma ética Moral Espiritual Comprometimento Eclesiástico Para conduzir Aquilo que confiaram A eles Através de votos De pastores Comprado com o dinheiro Do próprio povo Que é você Que trabalha De segunda a sexta Que acaba deixando De curtir o momento Com a família Comer uma pizza Até mesmo Deixo de levar Pão e leite Na mesa Para dar o diesel Para dar oferta E campanhas E mais campanhas E no final de contas É tudo usado Para a malandragem Deles Eu não consigo Acreditar Que a culpa É de todos os membros Das igrejas Até porque eu recebo Muita denúncia Do povo indignado Mas sempre tem aqueles Que acabam Sendo comprado Por eles Por cargo Por compromisso Dentro de um departamento Local da igreja Outros são Enganados E acabam No final das contas Fortalecendo E dando força Para que essa Baderna Continue acontecendo No estado E não me venha Com história Você de São Francisco Aí dizer que isso aqui Não está acontecendo Porque provavelmente Se vier alguém Contrariar o que está Acontecendo em São Francisco É porque tem Comprometimento Com essa nojeira Do atual presidente De São Francisco Ou tem um cargo Ou está com a esperança De alguma coisa Mudar na sua vida E eu lamento dizer Que lá no final Você vai acabar Vindo aqui Dizendo que eu tenho Razão de tudo Que eu expus aqui Como tem acontecido Com muita gente Amém Essa palhaçada Dos frangos Em São Francisco Aí a informação Que eu tive É de que Se o obreiro Não vender 30 frangos Vai ser descontado Do próprio salário dele Olha só Que palhaçada Já que estão Bancando a ida Desses obreiros Nessa convenção Aí Eu dou um conselho Aos obreiros Que sofreram Estão sendo Pressionados Para bater Meta De vendas De frango Para encher O bolso Do elefante Branco Aí de São Francisco Que vão A convenção E vote contra Escolha Um candidato Que realmente Venha ter Comprometimento E desbancar Essa nojeira Aí Amém Só assim Agindo Com um voto De protesto Eu tenho certeza Que as coisas Vão mudar Amém Eu até recebi Um recado Um print Aqui que eu vou Ler pra vocês Que eu vou Explicar pra vocês Uma coisa A verdade é Que esse dinheiro Será usado Para ajudar Pastores de regiões Com templos Sede Muito pobre Que não tem Condições de custear Suas despesas Certo Isso aqui é a justificativa De quem está defendendo Ajudar templos Pobre É exatamente O tipo de Politicagem Que eles fazem Porque existe Tempos pobres Lá no oeste No centro-oeste De Santa Catarina Oeste de Santa Catarina Sudoeste do Paraná Que votam Em Santa Catarina Que acabam Muitas vezes Aceitando Essas ofertas Feitas pelos pastores De igrejas Aqui do litoral Que é Exatamente Com a finalidade De comprar O voto Do pastor Presidente Da igreja pobre Aonde está a parte Que vocês não estão Entendendo Que é Politicagem Tudo O que eles fazem Não tem Comprometimento Por que que não Faz isso O ano todo Por que que não Faz isso O tempo todo Ajudar os pastores Pobres Não Só decide ajudar Os pastores pobres Em véspera de campanha De eleição De nova diretoria Dessa maligna convenção Olha só E o pastor De São Francisco Já fez isso Há muitos anos Com o seu próprio Dinheiro também Por que ele está Hoje Na diretoria Por que ele faz Esse tipo De palhaçada Politicagem Nojenta Suja Comprando votos O obreiro Da igreja pobre Olha assim Não O pastor De São Francisco Me deu uma oferta E ele vai concorrer A um cargo Então eu devo Obrigação a ele Olha o nível Da lambança Que existe Nesse contexto Você acha que acabou Dá uma olhada Não dê ouvido A todos os rebeliados Da igreja Lógico Falar a verdade Se torna rebeliado Nesse contexto Né E aí É uma bobozeira Atrás da outra Que pelo amor de Deus A verdade é Que um tipo de gente Assim Defensor Ou ele tem um cargo Dentro da igreja Ou ele está comprometido Com o pastor presidente Comprometido Com essa baderna E não quer perder A mamata Essa é a verdade Amém As vezes se vende Só pra ter uma oportunidade De pregar E de cantar Que eu acho isso O absurdo O cúmulo Pra quem realmente Se diz Defender o reino de Deus E fazer a obra de Deus Uma verdadeira palhaçada Primeiro que se você Tem noção Do que é reino de Deus Do que é evangelho Jamais estaria Compactuando Com a nojeira Dessa que está acontecendo No estado Amém E eu encerro por aqui Agradeço aos irmãos De São Francisco Pode contar com a minha voz Estou aqui para dar a cara a tapa E ser a voz de vocês Que estão cansados E nós torcemos aí Que essa convenção Desse ano agora Que vai acontecer A partir do dia 27 Venha sim ser Para uma limpeza E que São Francisco Venha ter Um homem de Deus Comprometido Para primeiro de tudo Acabar com esse elefante branco Essa construção Que nunca se acaba Mas pedição de dinheiro É o que mais existe Uma verdadeira sacanagem Pode contar comigo E nós estamos juntos nessa Divulgue esse vídeo Por favor Se você não me segue Nas demais redes sociais Estou lá no Instagram Também no Facebook Está aqui embaixo O link do meu Telegram Você pode me acompanhar E receber as notificações Do nosso conteúdo Lá no Telegram E esse é o canal Falazá Estamos juntos Por um Brasil E um mundo melhor E deixa eu tomar A minha água aqui Porque maluco É só com água Para empurrar Essa palhaçada toda Dentro do Estado de Santa Catarina E aí E aí E aí E aí Obrigado.